Música O Jaó é um dos bairros mais tradicionais de Goiânia, mas o que muita gente não sabe é que o bairro foi desenhado por prisioneiros alemães. Se você não sabe disso, continue assistindo esse vídeo. Música Depois da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, vários partidários do partido nazista vieram se refugiar aqui na América Latina. Além disso, cerca de 50 militares da Alemanha vieram aqui para Goiânia a pedido do embaixador britânico. Tudo começou com o pedido inusitado do embaixador britânico ao governador. Sem ter como dizer não, ele acabou aceitando. Esses homens foram trazidos para cá de forma totalmente sigilosa. Primeiro eles ficaram na penitenciária de Goiânia, localizada ali no centro de operações especiais, na Avenida Independência, e depois transferidos aqui para a Fazenda Retiro, perto do Rio Meia Ponte, onde hoje é o Jaó. Um tempo depois, Coimbra Bueno decidiu urbanizar essa região e o dono, que era o Magalhães Pinto, aceitou e cedeu essa região aqui para o governo. Segundo a reportagem do jornal Opção, os alemães, esses prisioneiros, teriam então desenhado o bairro e o projeto sido assinado pelo Tristão Fonseca. E algum tempo depois, esses homens foram contratados e libertos, eles deixaram de ser prisioneiros. Por isso hoje o bairro tem alguns padrões germânicos, avenidas bem largas, vários bosques e praças, como esse aqui, a gente está no Parque Beija-Flor, que tem um lago, vários patinhos, o que valorizou bastante o bairro, que recebeu o nome Jaó, em homenagem a uma ave que era muito encontrada aqui. Música 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 Além das áreas verdes, o Jaó abriga também o maior complexo aquático de Goiânia, o Clube Jaó. Tanto é que várias pessoas, né, goianienses, cresceram frequentando as piscinas do clube, o antigo Jaózinho, né, indo aos shows, aos campeonatos de futebol, das colônias de férias. Agora eu quero saber de você. Você cresceu frequentando o clube Jaó? Comente aqui e não deixe de se inscrever no canal. Música 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 Música